Jynx é bom, eu gosto de Jynx, mas a Félix tem um in-rate positivo, a Félix tem um in-rate positivo em cima de Jynx, Paulo, Vítor, muito obrigado pelo Prime, aí vamos lá, pegaram a Vai, que é de boa em cima de, de a Félix, né? Salve, Titas, bora pro próximo split e ganhar essa porra. Vambora aí, se Deus quiser. Aí aqui os caras pegaram TK, porque TK geralmente é o que tão pegando com a Félix, tá ligado? Porque é muito fácil de matar a Félix também, e acho que com TK funciona muito bem, mas eu acho que blind não é tão bom. E eu acho que a Pain deveria pegar Nautilus aqui já, porque Nautilus antigamente, se vocês não lembram, Nautilus ele tinha um in-rate positivo em cima de TK. Antigamente não, né? Acho que ele sempre teve um in-rate positivo em cima de TK, porque a lane é muito forte. E eu acho que a Pence colocou, sei lá, mano, pegando o Gragas blind aqui, ela já praticamente tá tomando, ela vai ter que banir dois tops já, e nem precisaria banir dois tops, eu acho que podia acertar pro mid pegar alguma coisa melhor. Aí banir o Kisanti, que assim, na minha opinião não é dos melhores. E pegou o que? Brown? Horrível, mano. Esse Brown aqui eu acho que é uma das piores coisas que eu já vi na face da terra nesse jogo aqui, véi. Tipo, quando o cara pega Maokai, geralmente, tipo, pô, tu vai blocar o ult do Maokai com o Edo Brown, tá ligado? Mas, se for só pra isso, eu pego, sei lá, mano. Não sei, mano, o que que eu pego. Mas eles tinham um bagulho lá do Yasuo deles lá, o Last Pick, que, por incrível que pareça, eu não sei como é que o Jinkedo achou que Yasuo era bom em cima de Maokai e TK, né? Mas, sei lá, ainda vendo o Atrox ainda do cara. O que eu faria quando o cara pegou essa parada aqui, ó? Por ter pegado uma bot lane que era sólida, bot side, que realmente não, tipo, pô, você não vai apanhar tanto, provavelmente eu deixaria esse Gragas no mid aqui com uma AP, porque eles já fizeram a bosta de pegar esse Gragas aqui, e pegaria, sei lá, mano, uma Fiora em cima de um Atrox, tá ligado? Porque seria muito mais viável. Uma Fiora, um bagulho que bate no Atrox em si. Eu não sei que aqui bate bem no Atrox, porque eu não jogo muito top, mas eu sei que Fiora ganha dele, tá ligado? O Olaf, se pá, talvez, não sei. Mas seria melhor que essa bosta aqui, tá ligado? É, Jax, tem Jax, isso. Podia ser um Jax, um Jax seria muito cleanzinho aqui, véi. Um Jax seria muito melhor. Aí, pra consertar o draft, eu acho que eu faria isso, tá ligado? Nessa situação, eu acho que eu faria isso. Eu acho que esse Gragas aqui foi muito meme, eu acho que deveria ter sido um Nautilus aqui. E foda-se, tá ligado? E aí seria bem melhor, a Jax com certeza jogaria melhor a lane phase também e teria ponto de pressão com mais facilidade, né? E seria um jogo mais livre, assim, pra ela, como convenhamos. Começaram o jogo padrão, essa ward aqui, geralmente, aqui no bot side, que os caras ward é pra ver se, tipo, time inimigo, ward ou level 1 e pode tentar um tease, tá ligado? Eu não sei que ward foi essa aqui da Pain, porque os bonecos dos caras não atravessam a parede, então achei bem inútil essa ward aqui. Eu não sei o que eles querem fazer, se pá, que era pra ver se eles iam dar a Lace Invade ou não, mas não sei, achei essa ward aqui muito podre, sei lá, muito ruim, de verdade. Tipo, a Jinx, ela já tem pressão nessa lane, bem provavelmente, se ela começar na lane, olha lá, ela tem pressão, certo? Aí ela vai puxar a primeira e a segunda e depois ela vai wardar. Agora ela tá sem ward e o Brown tem uma ward. Só gastou por gastar e foda-se, não acho que seja worth, tá ligado? Acho que é bem merda essa ward dela. Aí agora o Brown vai lá e guarda a outra sem, tipo, já tem uma no hill, tá ligado? Essa ward aqui, geralmente, ela serve pra ver dois lados, tipo, a parte de cima do river e embaixo. Aqui, ó. Essa ward aqui, ela já vê o river e essa daqui, geralmente, ela serve pra ver se o gank vem pelo hill e pela tri. Só que como já tem uma ward que o B-Boy gastou level 1 no hill, era pra ele ter guardado, tipo, a tribush. Era muito mais worth. E aí eles gastaram três, duas wards no river da bot lane, que, tipo, eles poderiam ter usado muito melhor pra pegar informação, tá ligado? E a Vi vai sair pro scuttle do bot side e provavelmente ela vai querer pegar os scuttle. Então eu acho que a ward do level 1 foi muito ruim da Jinx aí. Olha lá, a Vi pegou os scuttle, saiu pro hill. E eu acho que a Pentrolou e não puxa mais essa daqui, ó. Alguma coisa aconteceu na lane deles que eles trollaram aqui. Quer ver? Ou jogaram rápido demais, mas fizeram alguma merda no bot side. Porque você geralmente contra a Félio quer dar B na wave 5, tá ligado? Pra esquipar a azul e roxa dele. Porque quando a Félio ganha de você é sempre na azul e roxa. E aí você tem que tomar cuidado e dar B na wave 5. Ó, eles chovaram a wave aqui. E agora o que acontece? Se a Jinx desce B aqui. O Afélio volta com um buy muito melhor do que a Jinx, ó. A Jinx vai dar recal. Daí o Afélio puxa a próxima. E ele pode ficar ou dar recal. E comprar um buy melhor que ele. Só que na azul e roxa... Assim, o Roach trollou agora, né? Na verdade. Porque era pra ele ter recalado. Porque o jungler dele não tá pra baixo. Aí por isso o Roach morreu. Eu lembro do Roach ter morrido aqui, não morreu? Morreu, é. Ele jogou mal. DJ Muda, obrigado pelo Prime. Essa kill aqui era do B-Boy, by the way. Eu acho que eu estaria xingando o carioca aqui. A trap caiu no chão. O cara tá sem flash, mesmo que ele reale. Só larga o target e deixa aqui pro AD Carry. Eu acho que o Brasil faz isso muito mal. De não deixar recurso tão muito pro AD Carry. Eu acho que a Loud é o time melhor que faz isso. Pra ser bem sincero. Aí a kill aqui era do B-Boy. E talvez o TK teria morrido, né? Eu não entendi por que o damage não deu recalque atrás. E pegou tempo. Vocês vão ver no mapa depois a rotação do damage. Eu acho que por conta do B-Boy. O Cell está indo para o B do damage. E eu acho que por isso eles perdem o Dragon. Quer ver? Pelo que eu me lembro, né? Um bagulho assim. Eu escolhi meu champion aqui. Vou pegar a Lúcia, velho. Foda-se. Eles matam aqui o era pro B-Boy. E agora o damage tá dando B. Enquanto o TK já tá resetado. E o Aphelios, ele... Chegou primeiro que a Jinks, porque ele morreu, óbvio. E a Jinks precisou recalar. Ah. Eu acho que a Jinks e a Vai jogou mal, talvez, agora. Ah, o tempo do Brown tá muito ruim. Aí os caras tem push do mid. Tem push do bot. E o Dragon é deles, óbvio. Tipo, eles têm posição em tudo. Tem pink no heel. Pink aqui. Pink aqui. Tem três pinks. Então, a Penha eles mal tão vendo os caras. Mal tão vendo os caras. E aí a Jinks tem que, tipo, recolher a wave. Depois de recolher, ir até a fight sem flash. Enquanto eles já tão fazendo e fightando. Olha a Jinks. Tipo, louca ali pra quebrar os minions, ó. E o Aphelios tá na azul e roxa. Então, o Aphelios na azul e roxa sempre vai ganhar esses skirmes. Porque é, tipo, muito forte. Ó, o T-Nose tá muito bem posicionado. E o Carioca, eu acho que ele não deveria ter jogado pra roubar mais aqui. Porque, olha onde tá a Jinks. Se ele entra aqui, a Jinks não rita. O Jinkedo não rita. E ele só morre igual um saco de bosta. Ele só vai morrer agora. Tipo, vai ser muito feio. Tipo, o jeito que ele vai morrer. Ó, morreu. Tipo, tá muito low. Já não fighta mais. E vai, tipo, ter que sair, tá ligado? Ele vai morrer agora. O time dele entra todo, tipo, desesperado porque ele vai, tá ligado? Porque se ele não vai. E eles tão nesse chokezinho aqui com o Aphelios sem flash aqui dentro do pitch. A fight poderia ser muito melhor. O Aphelios tá sem flash dentro do pitch. O TK tá sem flash dentro do pitch. E se o Isers expulsar esse cara aqui e o Carioca agora não for. Eles tem um skirmish muito mais forte agora. Aí o Carioca foi. Se matou. O time dele entrou todo desesperado. Tando a porra de um Atrox. E aí já era. Acabou a fight. A Laude... Poderia ter jogado um pouco melhor também, eu acho. Do que eles jogaram. Quando eles viram isso aqui acontecer. Eu acho que eles poderiam ter puxado gatilho aqui nesse Brown sem flash, não? Ah. Enfim. Mas o Carioca trollou essa porra aqui sozinho. E aí o time dele entrou todo desesperado. Porque era pra ir pra fight, eu acho. E não pra... Pra roubar. Void, obrigado pelo Prime, meu irmão. Tamo junto. Tiltão um poquitas. Mano, por que que a minha tela tá bugada aqui, véi? Meu jogo começou. Mano, eu não falo isso pra buchitar o time de vocês não, véi. Tô só comentando o erro do que o time de vocês fizeram, porra. É sério mesmo, véi. Eu não ligo não, véi. Tipo assim, tô fazendo aqui pra vocês me pediram pra reagir o bagulho, tá ligado? Mas tô só falando o erro do time de vocês. Por que que eu vou ligar pro erro do time de vocês? Pode ser que você foda, mano. Tomar no cu, porra. Vocês acham que eu tô ligando pro erro do time de vocês, véi? Eu só tô reagindo ao erro do time de vocês, bicho. Se vocês ficarem putos comigo, é pior, pô. Ficar puto com o jogador do time de vocês que fez merda, cara, e não comigo. Oxi. Ah. Meio grosso, né? Ah. Os caras não aceitam que trollaram pra caralho. Vou pro jogo. Aí depois eu falo um erro muito bosta, assim, que a Pem tomou e que deixou o B-Boy se foder inteiro, véi. Ah, vai ser agora, mano. A movimentação do Dinkedo vai ser muito lixa, guys. Tipo, por isso que não dá pra você falar, ah, o B-Boy jogou mal. Até agora o B-Boy jogou, ok, tá ligado? Ele fez o dele. Aí o Dinkedo foi pro top, guys. Isso é tipo uma parada padrão no League of Legends. Quando você ataca de um lado, você toma do outro lado, né? O Dinkedo subiu pra fazer play no cara com o crash do mid, tipo... É... Com a Arya tendo o crash do mid, então o que acontece? A Arya vai descer enquanto o Dinkedo tá subindo. Só que eles estavam mais preparados pra... Atacar no lado do B-Boy, tá ligado? E aí o Dinkedo subiu. Subiu pra matar o Atrox. E aqui você pode falar, ah, caralho, gritamos, pá, não sei o que. O Orph matou o cara. Mas a consequência depois vai ser muito maior do que uma kill. Quer ver? A Arya tá descendo. A Arya tá descendo. Eles têm Herald na frente. E o Dinkedo não sabe se dá B pra defender bot ou se pega o IV do mid. Aí agora eles soltam o Herald no bot. Eles pegam muito mais vantagem do que os caras. Matam o damage. E agora o B-Boy tá lá, perdendo o Wave pra caralho. Perdendo muito o Wave. E aí agora o robô devia estar com um sorriso na orelha. Porque ele sabe que o ADC dos caras tá perdendo XP, tá perdendo o Brick, ó lá. Olha o Wave que o cara tá tendo que... Relembrando, guys, que ele já perdeu essa Wave aqui que vai crashar, ó. Ele perdeu essa Wave que crashou. Ó, uma. Aí lá vem a segunda. Vai perder a primeira. Vai perder a segunda com o Cannon. Ele perdeu duas Wave. E a terceira tá crashando. E a terceira ele tá pegando. Então ele perdeu duas Waves e provavelmente dois Minions da frente, tá ligado? Ah, só aqui tu já vê que o Roach tá um pouco mais na frente do cara, né? Um pouco. E esse foi o resultado da kill do... Do... Do meu mano Dinkedo. O cara tem uma bota na frente do AD Carry dele. E ele tem, tipo, um item de crítico a mais. Ou seja... Tá muito fudido. Foi gankar top e acabou se fodendo. E, tipo, todas as rotações do robô foram boas nesse jogo. O robô, ele provavelmente deu o primeiro Dragon pro time deles e deu o segundo Dragon pro time dele. Agora, o robô tá descendo. Enquanto o Gragas tá tentando pegar Brick no topside. Porque o Gragas não tem o que fazer nessa matchup. Porque o Atrox só puxa ele. Aí o Atrox desceu. Deu dois Dragons pro time dele. Enquanto o cara tá pegando lá, barrigada, pá, não sei o que, batendo na torre. Então acha que o Gragas vai carregar o jogo? Nem fudendo. Aí o robô sabe disso. Give um pouco, foda-se. E deu o Dragon pro time dele. E é isso, tá ligado? O robô fez o papel dele. Ainda tá com o farm na frente do cara ainda. Mesmo que seja um, foda-se. O cara tá rotando pros Dragons e tá com mais farm que o cara. Aí aqui a Pain tenta fazer uma play overforced. E aí acaba morrendo, né? Tipo, o TK nunca vai deixar isso acontecer. E agora quem se fode de novo, mais uma vez, é o meu mano Bivoy. Por conta da decisão dos caras. O Brown tava pra base e a Vai morreu. Aí o Bivoy lá, ó. Tomando porrada debaixo da torre do cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Bivoy se fodendo. Todas as decisões que aconteceram nesse jogo, nenhuma, foi culpa do Bivoy. O Bivoy se fodeu por conta das decisões de skirmish fight conjunta. Então foi o time todo, né? Até então vocês estavam falando que o Bivoy tava jogando mal. E aí eu acho que se vocês pensarem nos detalhes ali, você vai ver. Mas enfim. Guivaram o Bivoy no primeiro Herald e se fodeu todo. A primeira fight do skirmish do Dragon se fodeu todo. Tadinho dele, mano. Refém, não? Refém isso aqui. Mas enfim, vamos ver, né? Até agora aqui, assim, né? Vendo os jogos com vocês. Esse primeiro jogo aqui. Deu... O Bivoy não fez nada que comprometesse o time, não. Bruninho, obrigado pelos três meses. Você não acha que a Paine se adapta de maneira muito lenta a série? Parece que isso aconteceu nas duas séries contra a Loewood. Não, eu acho que essa composição da Paine tá horrível. Já pra começo de conversa. Porque esse aço aqui é um saco de bosta. Não faz nada esse jogo. E eu acho que sim. Demoram pra entender o que o outro time tá fazendo também. Até agora a Loewood dominou o jogo, mano. Pegou os dois Herald. Pegou os dois Dragon. A Paine só tá assistindo o jogo passado, né, mano? Convenhamos. Heitor com H. Muito obrigado pelos três meses. Acho que o Bivoy, esse jogo, poderia buildar E.E. de segundo item. Ao invés desse Hunan que ele buildou. Eu acho que Firekane era muito melhor também. Até porque contra a Faleous e área é necessário, eu acho. Acho que na questão de build ele pecou. E agora o terceiro Dragon. Vamos lá pro terceiro Dragon. Vamos ver. Vocês conseguem ver que a Paine está sempre correndo atrás das paradas? Tipo... Vocês não conseguem sentir que todas as vezes, em todas as situações, a Loewood sempre tava mais preparada? Tipo... Nas Wards, olha só. Eles tem pink aqui e pink aqui de novo. O heal sempre é deles, ó. Aí a Paine tem que guardar, tipo, já meio recuada, meio que com medo. O Bivoy já tá no posicionamento muito merda. Aí os caras vão lá, puxam mid. E, tipo... Quando a Loewood puxa mid, eles têm que voltar pra pegar, senão eles vão perder alguma coisa. Fica vendo? Olha o mid lá, perdendo. Eles tão perdendo mid. Então a Loewood não precisa ficar startando que nem idiota. Eles só precisam esperar que os caras não tão perdendo algum mid já, ó. Salve, mano titanzado. Aí, na hora que eles vão perder mid, eles já perderam uma wave do mid, ó. Aí agora no bot ele tem que recolher, senão ele já ia perder de novo. Então a Loewood só fica enrolando eles, ó. Não faz nada. Eles ficam igual um trouxa correndo atrás, ó. Daí eles startam. Aí o robô chega no flanco. Mano, sério. Os caras parecem criança atrás da... Sei lá, véi. Da bola, véi. E aí os caras tão muito bem posicionados agora porque as waves deles estavam muito melhor antes. Agora o T-Nose tá no flanco perfeito. O AD Carry aqui já tá meio, tipo, com medo de fightar. Ah, tá tendo que pincar aqui atrás, todo fodido. Caso uma doou cinco reais, vou fatiar os caras, rapaziada. Salve, meu lindo. Tamo junto. Aí agora... Porra. Tinkê do Uta o Mal Kai. O Tinkê do Uta o Mal Kai de aço. O Roach fica free. O Mal Kai de Aftershock se fode tudo aqui dentro. Acabou a fight. E aqui, se eu não me engano, o Roach brilha, não? É, o Roach joga bem agora. Da Guilford City, que eu não quero, o cara morre e depois ele mata o Gragas. É, isso mesmo. Eu lembro desse jogo aqui. Bom, esse jogo aqui a gente já convenhamos que já foi pro lixo, né? Posso passar pra próxima? Já que eu não preciso nem falar mais desse jogo aqui já. Terceiro Dragon, pá, porra, já foi uma merda, não? Vamos de próxima aí, que esse jogo aqui já foi pro lixo. Caralho. Muito gol de... Tá com gol de lead, o Roach tá gigantesco e já foi, né? O early game da Pain não foi bom esse jogo. Tá? Não foi bom. Esse primeiro jogo aí foi muito merda. E agora, vamos lá. Esse draft aqui, a Pain tinha que ganhar, tá? Eles tinham que ganhar. Eles não podiam perder esse draft aqui. Eles pegaram o Lucianami. Não tinha Rakan e nem Lulu. Tá um cenário perfeito pra eles, véi. Tipo, o Lucianami, quando tá jogando contra a Zeri, sem a Lulu e o Rakan, é muito chato. De jogar, sendo a Zeri. Aí, vamos lá. Eu quero pro gole, sim. Aqui, dava pra pegar um Graguinhas. Agora sim, o Gragas era da hora. Ou o Mavai, não sei. É, o Mavai talvez seja bom aqui. O Mavai talvez seja melhor contra a Zeri, tá ligado? Acho que o Mavai era melhor que o Malkai. Mas beleza, pegou o Malkai versus Zeri. Também não é ruim. Que sante, tanque top. Já ganhei match no bot, suave. Chegou a hora, rapaziada. Vamos ver o que a PEN vai fazer. Lissandra é bom versus Zeri, tá? Só pra falar. E 2v2 vai ser muito deles. Não importa o que vai pegar. Porque o Malkai já é um saco de bosta. Se o Dinquedo faz que nem a série que eles fizeram contra nós e pega um suenho aqui. Só que, né? Não pegaram ali porque os caras baniam. Os caras sabiam de alguma coisa, né? Aí, porra, foi pro caralho já a estratégia do meu Mano Dinkas. Eu não sei o que o meu Mano Dinkas fazia aqui, bicho. Sinceramente? Macar-se ao pé, talvez? Caralho, o Dinquedo tomou no cu, mano. O que ele fazia aqui, mano? Cara, o problema... Cara, vocês têm como entender que o problema foi a merda desse Malkai. Quando tu pega o Malkai e tu pega o Double AP Mid, tu fica muito sem dano, tá ligado? Se ele pega uma vai aqui, ele tem muito mais opção, velho. Talvez uma Thalia, mas Thalia é ruim contra o Alessandra, velho. Sei lá o que é que eu pegaria, mano. Eu sou Midlander mesmo. Vocês que se fodam, porra, eu, hein? Vou ver o jogo. Tá ligado? Pegaria um Victor aí, eu acho. Um Victor, um Yoni, sei lá. Um bagulho assim, foda-se. Tomar no teu cu? Vai tu, porra. Tu que perdeu. Trouxa sou eu. Não sou eu hoje, não, velho. Vamos ver, vamos ver. Tu perdeu antes, né? Ainda bem, velho. Se fosse pra perder desse jeito aqui na final, acho que eu preferiria, sei lá, velho. Me enterrar. Sete meses assistindo o melhor ADL. Duas vezes de 3-0, amigo. Você tá doido, porra. Preferiria perder antes mesmo. Essa vergonha aqui eu não passo. Supremos, muito obrigado pelos sete meses. Acho que o Bevoi podia jogar melhor aí em face. Não, na moral mesmo. Vamos conversar aqui. Caralho, se você é um Lucianami, você tem pressão no bot. E o teu Malcai faz pefim pra cima. Comer meu teclado eu como, pô. Caralho, filha da puta, tu fez pefim book-sante. Com o Lucianami tendo pressure, filha da puta. Caralho, que porra tu tem na cabeça. Caralho, aí, na moral. Porra. Se liga. A Zera e Lulu. A Zera e Leona não ganham as Kermit Botside. Não ganham. Tanto é que a Leona tá tomando o chunk aqui se fodendo. E agora o Malcai com pefim pra baixo? Vamos lá, minha rapa. Se ele tivesse feito pra baixo agora. Ele ia tá dando match nessa porra desse Lissin. Provavelmente o Scuttle ia ser fight. Tipo, mano, ia ter fight no Scuttle, tá ligado? Porque o Lucianami tem que ter, tipo, alguma vantagem em cima por conta da matchup. Aí o Lissin ficou aqui. Tirou a pressão do Lúcia. Enquanto o Malcai faz o quê? Um Scuttle. Aí a Zera e Leona ficam de boa. Olha lá, o Croc, né? Tá jogando bem pra bot lane dele. O cara não joga só disso, mano. Mas tudo bem. Aí, mano, a Zera e Leona ficou de boa. Zera e Leona ficou de boa aqui. Mackzinho não tá sofrendo nada. Porque o jungle dele deu o cover. E o Carioca, né? Veio aqui. Quebrou a visão do cara. Voltou a farmar. E o Lissin já tá resetado junto com o Carioca. Mas não tem problema. Agora. Por quê? Né? Por quê? A Laude pegou o primeiro dragon. Por quê? Porque o Lissin deu o cover o suficiente pra Zera e dar B na frente do Lúcia. Aí lá vai. A Zera e deu o B. Foi direto pro bot side. E a Leona estendeu. Agora o primeiro dragon é dos caras. Por isso que você dá match no cara quando você ganha matchup. Aí agora ele já toma o outscale. Tá? A pen game. Toma a outscale esse jogo. Daí os caras vão lá. Deixa o primeiro dragon pros caras que dão outscale. Tá? Os caras que dão outscale. Que tão com o dragon. E fica de boa ali na matchup deles. Suave. De boa. Suavinho. Bem match. Absorvendo a pressão. Esse early game aqui, mano. Foi total path. Esse era o mesmo. De verdade. O primeiro dragon não era pra ser da porra da Laude. Mas tudo bem. Foi isso aí. Acontece. Tá ligado? Happens, mano. No problem, bro. Aí teve uma parada que a Laude fez. Que a Pen fez no jogo passado. Pra vocês verem que os dois times erram. Só que um é tipo... Puxa o gatilho mais rápido. E o outro só fica chupando pica mesmo. Não faz nada. Fica vendo. Agora. O License Tartor Harold. O Carioca tá aqui embaixo. Fica vendo. O Carioca tá aqui embaixo. Agora era pra ser ao contrário. Na play passada. Que o B-Boy se fudeu. Agora era pro Raude se fuder. Né? E eles tão destacando a wave. Tão destacando. Aí vão lá. Vai puxar a wave de canon. Meu mano de inquedo vem descendo. Se o meu mano de inquedo. Né? Se o Carioca já sai ultando aqui assim. Ó. Pum. Ulta. Agora. Aqui. Nessa direção aqui. A Leona fica na torre. Ela já morre. A Leona já era pra ter morrido. Não morreu. E ela não deu o recalto. Aí ele ulta. A Ari. Larga essa bosta dessa pink aqui. Vem. Ulta aqui. E mata o cara. Era pro... Pra Leona morrer. Leona não morreu. Tudo bem. Não tem problema. Quer ser amigo? Enquanto o cara tá fazendo o Harold lá. Não tem problema. Aí agora a Lissandra tá vindo por trás. Né? A Lissandra tá vindo por trás. E depois o Lucien aparece top. E aí depois é pro Roach se fuder mais uma vez. Aí o Roach tá lá. Se fudendo. Dando pressão ali. Ajuda no Carioca. E aí agora o Lucien tá lá. Dando wave do cara. Pegando mais brick. Tá ligado? E tipo. Isso é muito bom pra Luciename. Porque quanto mais rápido a Nami pega o mandato. Mais broken o Lucien fica. Aí o Lucien volta extremamente mais forte do que o cara. Então qualquer skirmish bot side. O Luciename é pra ganhar. Agora vamos ver como é que a Pain vai jogar. No after. Esse dragon aqui é pra cedar a Pain, by the way. Ah, vai ser aqui, véi. Vai ser aqui. Olha o meu Mano Bivoy. Olha o meu Mano Bivas. O que que ele faz? Vai ser aqui, véi. Bivoy. Tem uma parada de Luciename que você faz. Pra você não tomar esse Z da Leona. Você sempre dá E hit W. Você dá E W hit, né? Porque você ganha movimento speed. Tanto do seu W. Quanto do E e o W da Nami. E aí você não usa o Q. E se acerta de fato o E da Leona no Lucien. Com ele correndo mais pra cá. Aqui assim, onde eu tô apontando. A Leona que morre. Porque o Malcai tá aqui perto. Então ele fazia isso e corria pra cá. E não dava esse Q. Aí esse Qzinho aqui fez com que ele tomasse esse E. Tá ligado? Aí ele se fudeu. Ele perdeu muito mais do que ele deveria perder. Aí agora ele tá sem spell. Eu lembro que o Wizer jogou muito essa partida, by the way. Ele tá sem spell e tá fudido. Não consegue mais skirmishar. Porque ele não tem... Não, ele consegue até. Mas meio paia, tá ligado? Guil Everton. Muito obrigado pelos 5 meses. Só que aí agora eu não consegui entender o Bivoy. Porque a... Aqui, vamos contar, guys. Vamos contar aqui, né? O que aconteceu nessa fight. Eu acho que o Bivoy deveria... Deu bom isso aqui pra Pain. Mas poderia ter sido melhor. Aqui, ó. Ult da... Da Alessandra Nanami. Q do Lissim e da Leona. Ninguém... Ninguém tem cooldown. Ninguém. Esse dash aqui pra trás foi pra quê? Se ninguém tem cooldown. Se ele tá hitando nesse cara aqui... Se ele hita nesse cara aqui sem cooldown. Sem cooldown. Tá? Ninguém tem cooldown. Ele bate no cara... Muitas vezes. Tá aqui, ó. Hitando no cara. E aí agora esse cara low, ele ia ter um dash pra cá, ó. Ele dasha pra cá e já mata esse cara. Já vai na... E a Alessandra era pra tá muito mais low, tá? E ela não tá. Aí ele já tá aqui. Consegue pegar muito mais vontade. Provavelmente a Alessandra ia ser aqui o Puby Boy. Porque o cara não tem nada, Alessandra. Mas mataram uma pessoa. Sendo que a Laude trollou horríveis. Tipo, horrores, assim. A Laude era pra ter morrido, tipo, uns dois, três, véi. Aí morreu uma pessoa só. Mas não tem problema. Foi uma play boa, anyway. Aí pegaram o Dragon, tá ligado? Mataram os caras. Pudas. Qual foi, cara? Mano, só que agora a Laude, eles fazem umas paradas, mano. Que eu não sei, tipo... Eles devem ter visto o Malkai de alguma forma, mano. O Malkai apareceu de alguma... Porque a Laude, eles têm muita certeza do que eles fazem... Pra não ter informação da visão, tá ligado? Porque o que acontece? O Puby Boy, ele tá muito mais forte que a Zery agora, né? Vocês conseguem entender que o cara tem uma Durk na frente junto com uma porra de uma Gale Force. Então, o Puby Boy, ele é pra espancar a bot agora, né? Ele é pra espancar a bot. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A Laude desceu. Com a Alessandra. Dito isso, rede em caso de real. A Ary tá subindo pro Kisanti, não sei porquê. Tá em visão. Aí, olha o que acontece com o Puby Boy. Vai lá pra puta que pariu. Perde Gale Force, perde Brick, perde uma Wave. E aí, depois o time dele está vindo ajudar. E aí, ele só sai fora. Caramba, mano. Que bosta, não? Vai brincar no Cebolão? Não sei. Se alguém chamar, talvez. Vamos ver, vamos ver. Essa hora aqui, mano, foi muito close, véi. Mas eu acho que o Wiser comprou uma trade que ele não podia, véi. Tipo, ele tá... Eu entendi o Wiser. O Wiser pegou o level 11 e o cara tá 9. Ele achou muito que ia matar o cara. Mas sei lá, mano. Eu acho que ele devia, talvez, ter lutado antes. Não sei. Muito close, véi. Muito close. E o robô já logo... Isso, bebe tua água mesmo. O bagulho foi doido. Ruptor apenas. Oh, yes. Acho que não foi close porque o robô o pô na hora. É. Talvez tenha sido isso. Esse tipo de coisa aqui... E o rei, abraço, prato, é nóis. É, nóis brilhar pelos seis meses ali, não. Mano, eu acho que... Essas play aqui que a Pain faz é muito overforced, não, mano. O cara ficou o bot aqui, parado, roubando XP do Lucian. Lucian levou o bot. Mano, Lucian vai dar um B muito forte. Cara, mas eu acho que eu não faria Fire Kano, não, se eu fosse o B-Boy, véi. Segundo item, eu teria provavelmente buildado Navor e LDR de terceiro, véi. Eu não sei, né, véi. Tipo, tem três botas de Armor, tá ligado? Ou de Magic Resist, véi. Mas eu acho que... Quatro, né, na verdade. Mas eu acho que LDR é bom, véi. No terceiro... Tem como o terceiro item. Mas Fire Kano não é melhor... Não é bom, não. Não acho que seja bom. Não. Quanto você conta pro DRAGON nascer? Vinte. DRAGON da PEN. Os caras gevaram. Segundo DRAGON da PEN. Os caras tradaram pro topside. Será que vão pegar T2? Não, não pegaram T2. Mas deixou um TQ só pra morrer. Eu acho que... Vai ser agora que vai ficar ruim esse par. Não, vai ser agora não. Vai ser depois. Vai ter um lane assignment que a... Que o DINQUEDO vai fazer. Que o DINQUEDO não. Que o time da PEN vai fazer. Que eu achei muito ridículo, véi. Vocês vão ver depois. Ó, vai ser agora esse par. É, vai ser agora. Tipo... Eu acho que aquela wave do top ali, mano... Não é do Kissanti, tá ligado? Kissanti, Cassanti... Como seja, véi. Mas agora o lane assignment vai ficar... Meio ruim, eu acho, mano. Tem uma área em cima de um Jax. Tem um... Tem um... Um caceta em cima de uma Alessandra. Tipo... Tipo... E o que eu acho que a PEN poderia fazer. Porque essa wave do mid não importa de porra nenhuma. Porque falta dois minutos pro Drago nascer. Eu acho que o DINQUEDO deveria ter ficado nessa próxima pra puxar. Com o cover do Carioca. Ou Bot. Né, no caso. Tipo, eles podiam puxar mais essa daqui. Essa do mid... Se foda... A Nami podia tá... Tá pelo lado ali também, tá ligado? Porque tipo... Daivar os cara não vai. Daivar nem fudendo. Não tem visão dos cara embaixo. Aí agora... Ao invés de tipo... A PEN pegar a 2 da side. Quem pega a 2 da side é os cara. Na real pega a mid. Bot é os cara. E a Alessandra não precisa nunca mais voltar top, véi. Alessandra vai ficar aqui pra sempre. E o Lucien não vai conseguir deixar nunca. Bia Souza, obrigado pra vocês mesmos, meu bem. Olha isso aqui. O Tinoz ficou aqui há muito tempo, mano. Muito tempo, véi. Olha isso aqui, véi. O Lucien não conseguia deixar nunca, véi. Nunca, nunca, nunca. O Lucien tá... Tá muito mais forte que a Zeri. Tudo que o Lucien quer ficar fazendo... É deixar pra frente agora. Só que a side lane da PEN tá o sebo, véi. Olha isso aqui. O Tinoz tá aqui não deixando o cara deixar, ó. Nunca. Ele não vai deixar uma vez, véi. Ele dasha agora, na verdade. Pelo que eu me lembro. Mas eu acho que eu apertaria R. Depois. Quando o Tinoz aparece na lane. Olha lá. Mas tá um arando o caralho aqui. Sendo que, tipo... Falta 40 secs pro dragon, tá ligado? A única wave que era importante é aquela que vai sair da base ainda. É essa aqui que é importante. Então eu acho que o Jinkeiro podia tá puxando essa do bot. Essa wave aqui é importante. Todo mundo tinha que tá nessa wave aqui agora. Só que como não puxaram bot. Como o Jinkeiro não puxou bot. O KSAT tá tendo que ir lá responder bot. E o Jinkeiro tá precisando da B. Caralho, bagulho doido. Na hora do objetivo dando B. Isso aí, vambora. Ah, mas tem o TP. Foda-se. E agora se o Kroki fosse um pouquinho melhor de Jinkeiro aqui. O B-Boy teria morrido, tá? Só pra... Aqui, ó. Olha o flash do B-Boy. Ou do Kroki, né? No caso. Foi aqui o flash dele. Se o Kroki dá R flash nesse cara, ele tá morto, velho. Ainda bem que o Kroki... Ó. Flechei. A side tava bem chumbo, hein? Deixa eu escolher meu champion. Ó. Caralho. Porra, o homem tem coragem. Meu, obrigado pelo sub. Mano. Eu vou falar de um outro ponto de vista. Mal cai para follow-up. E o Kisanti pode tirar o Jax. E matar o Jax aqui embaixo. O que que acontece? Quando o B-Boy faz isso... O Kisanti, ele tem como ultar ele e tirar o do Lucian, né? E aí o B-Boy, ele continua correndo pra baixo. E o Damage trolou, porque olha o Damage. Se o Damage, ele vem pra baixo com esse flash que ele tem agora, ele tá aqui com o B-Boy, a fight pode ser totalmente diferente. Porque agora, ó. Ele dasha, o Damage splita. E aí o Damage tá numa posição muito ruim. E agora o B-Boy vem pra cá. Ao invés de, tipo, pra cá. Porque olha o que acontece quando ele vai pra cá. E ninguém tira o cara dele. A Zery entra e bate nele. Só que eu acho que foi um pouco de culpa do Jinkedo, ó. A Zery não tá vendo o Jinkedo agora, dentro da bush. Aí o Jinkedo poderia dar charme nesse cara aqui, ó. Ó, ó. Aí ele deu charme no cara que engajou nada a ver, sei lá, velho. Aí o B-Boy entrou, ou o Roach entrou e matou todo mundo. Mas eu acho que se o Jinkedo dar EQ aqui no cara aqui, não deixa ele entrar. Aí. Mas tem que purificar, mas a Ary tem gelinho, porra. A Ary tem gelinho, EQ, W, gelinho, tchanko o cara, tá metade da vida já. O Jinkedo tava forte nessa fight aqui, pô. Não? Ó, o gelinho dele voltando. Ele vai ter gelinho já. O gelinho volta muito rápido, velho. Sei lá, eu acho que tá muito ruim já antes, tá ligado? O erro tá aqui, ó. Jax dos caras subindo primeiro, caçante todo fudido. O erro dos caras tá aqui, mano. Tá aqui, ó. O que fez acontecer essa fight bosta tá aqui, velho. Esse cara tinha que dar B antes. Ou pegar o bot lá agora e dar B. E dar TP e Insta. Porque quando acontece o All-In, o Jinkedo tá tepando mid ainda, ó. O Jinkedo tá tepando mid ainda, quando aconteceu o All-In. E ele errou o char. Era G-Lin primeiro, não? R, G-Lin e E. É ó. Como eu diria a música, né? Não tá fácil pra ninguém. Esse aqui é o jogo 2? É o jogo 2, é. O terceiro a gente não precisa sofrer, né? Porque eu não quero nem ver o terceiro. O terceiro foi veiaco demais, velho. Já tava todo mundo abalado. O terceiro foi feio demais, velho. Os únicos que dá pra falar é esse 1 e 2 aqui. O terceiro, pelo amor de Deus, velho. Aqui dessa fight que a gente já falou, né? Não foi legal. O pingame não tava nos seus melhores dias. É o Robis. Taca esse kill nele que ele te devolve porrada. É o Robis, porra. É o Robis. Mano, olha o bivói, cara. Que cara biruta. Toma. Já morre logo. Caralho. Aqui ele entou, mano. Meu Deus, aqui ele entrolou muito, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ah! Sem flash, sem clínice ainda. Que cara chade, velho. Essa fight da Loud foi muito feia. Porra! Se essa fight aqui da Loud foi feia, é porque aconteceu alguma coisa de errada depois, não? Ah, o Croc se matou. Tamo junto. Obrigado pelas nove mesas. Rhythm. Olha isso. Tivei uma parte de indecisão aqui pela parte do time da Pain Game, né? Ninguém sabe o que fazer. Se vai pegar a barra ou se não vai. Ninguém dá recal. Por que que tá sem som? Porque eu não quero escutar a narração, né? Cara, esse jogo aqui foi tão, tipo... Eles tinham que ganhar tanto que o Roach fez força na build dele e ainda deu, tipo... Pra ganhar, tá ligado? Ainda deu pra, tipo... Pra perder. Os caras ainda conseguiram perder, velho. Tá uma música azizinha, assim, de fundo aqui. Os transados só me ignorou, perdão, meu anjo. Tô vendo o bagulho pelo celular, velho. Aí tá foda. Você treinou 2v2 contra as bots lelino da final? Não. Eu tinha ajudado a Los Grands. Não. Eu tinha ajudado a Los Grands. Foi esse barra aqui que eles perderam? Ah, não foi, não. Mano, você vê que cês não tão no dia de vocês, velho. Quando nada que cês fazem dá certo, velho. Olha isso aqui, mano. Ele não... Ele errou o knock-up do cara pra trás. O damage não usou a bolha no cara. Quando ele tomou o estão, ó. Olha o damage. Ele corre reto aqui e usa a bolha no cara, ó. No charme, ó. Usa a bolha, usa a bolha, usa a bolha, usa a bolha. Não tá querendo, tá com preguiça. E ele errou o bagulho pra jogar pra trás. Pô, não é o dia de vocês, mano. Não era o dia da Pain Game, mano. Sério, mano. Não era o dia da Pain Game, velho. Tem dias que é noite. Ah lá, fala do double smite, seus merda. Fala, critica os caras. Olha aqui o double smite, ó. Tum, tum. Double smite. Sete meses de parceria já. É nóis, meu rei. Tamo junto. Fala do double smite. Pô, sei lá. Deixa eu ver o que aconteceu desse lado aqui que eu não prestei atenção. Uhum. Ah! Que que é isso aqui, cara? Aí é foda. Não era o dia. Como é que é? Não era o dia. Três finais em seguida, né? Como é, cara? Ah, Deus pode me ajudar. Eu acho que... A Pain pegou o Baron. E andou os cinco mid. Mano, a Pain, só... A Pain, tipo, mano... Só tomar outclass na side o tempo todo da Loud, velho. Parece que os caras querem fazer arão o tempo todo. E a Loud tá jogando, sei lá, xadrez. E os caras tão jogando o pebolim, mano. Papo é reto. Papo é reto, velho. Se liga. Juntou cinco no mid. O team falou... Juntou esses irineus do caralho tudo no mid aí. E vou pra side aqui, ó. Outknows. Puxou uma. Aí eles vão aparecer mais uma vez, ó. Apareceu no mid. Ele para o recall. E vai lá, ó. Puxa de novo. Olha lá. Tá jogando xadrez. Os caras tão jogando pebolim aqui. Bem, de boa, né? E aí o team knows tá lá na side. O team knows tá na side, tá? 5 v4 aqui era pra ser. Aí... Os caras ainda perdem a fight. Porra. O que é isso aqui, pô? Aí o team knows vai lá. Bate na torre aqui de boa. Já levou até três. Que pica, mano. Toma porrada. Já toma soco pra caralho. Toma muita porrada. Vai, meu mano Wilson. Do something, bro. Queria ter visto um 3v2. Um 3... Tipo... Um 3 a 2. Aham. Aham. O Malkai só não tava aqui, não? Pra eles pegarem a soul. Puta, antes não? Aí é foda. Nossa, o team knows jogou agora, ó. Porra. Toma. 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 Vai se zonear agora pra ganhar tempo. Toma. Nossa. Cês vão ver o b-boy engasgando aqui. Cês vão ver, ó. O Roach se mata agora. O Roach se mata. O Roach vai se matar, ó. Olha o vídeo do Roach. Olha o b-boy. Eita. Errou o auto-ataque e não matou o Roach, véi. Aí é foda, véi. Vambora, meu team knows. Vambora, porra. A sorte é... A sorte é nossa, meu team knows. Vambora, caralho. A gente não precisa ver o terceiro game, né? Precisa? A senhora ele tá falando aqui? A senhora ele tá falando aqui pro time dele? Guys. Fudeu. Entendeu? Fudeu. Fudeu. Jogue aí o que vocês têm pra jogar aí que... Vamos pra casa rapidinho, véi. Olha lá. É isso aí. Aí o Tinkedo falou... Falou nada. Só ficou prestando atenção. Entendeu? Aí os caras aqui já tá tudo relaxado. Pensando no Kurema Bicu que ele vai comer. O Tino já falando que sorte é nossa. O Robbins... Iri, 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 iri. Tá ligado o bagulho doido, viado. Tinkedo dando aquela cansada na cabeça. Já nem sabendo o que fazer. Essa daqui já nem acredita mais no time dela. Vambora. 3x0. É isso aí mesmo. Acertou, misera. Eu também. Mano, como é que foi esse draft aqui? Só eu tava arrastando, mas como é que foi esse draft aqui, véi? Tá bom, véi. Afelius, Sejuane. Nar, blind. Aham. Pitoca do Xanxan. Nautilus. Vocês lembram quando eu falei pra vocês que... A Pain deveria ter pego o Thresh no 3 aqui? Ou... Nautilus no 3 eles não pegaram? Aqui, ó. Eles ensinam pra vocês como é que pega. Jinx maior que Zaya. Maior? Como é que é? Zaya versus Afelius. Sim, Jinx é mais forte pra você usar, é, porra. Mas o cara não tinha como pegar Jinx. Mano, esse Brown chumbado do caralho pra casa do caralho, véi. Porra de Brown. Como assim? Ué, como assim, como assim, o quê? O que você não tá entendendo? Carioca apareceu fazendo o Herald. Os caras insta largam o Dragon, vai dar plate pra Zaya e mata o... O Damage. A mesma plate que eles fizeram no jogo 1, eles fizeram no jogo 2. Mataram o Damage duas vezes. É só pra vocês verem que um puxa gatilho e o outro não. E aí É só pra vocês verem que um puxa gatilho e o outro não. Mano... Esse jogo aqui é muito triste, guys. Sério? Vocês querem ver essa bosta aqui, mano? Esse jogo aqui tá... Só acabou, mano. Foi 10 a 1? Sim. Mano... Eu vou fazer essa porra pulando. Porque o jogo foi feio demais, mano. Tipo, o Herald era muito superior, mano. O Jinquedo tá sempre jogando pro lado errado e tipo, o bot lane dele tá sempre tomando no cu. E sorrindo e o jungle dele tá sempre do lado... Parece que os caras tão correndo atrás de tudo lá. Tá tudo trouxa. Olha lá, ult. Sem flash o Brown já morreu. Cara, ele gastou flash na primeira play. Aí agora o cara leva a torre do bot. Ah, eu nem levo, né? Caiu um TP. E o Roach rula todo mundo aqui, ó. Vau! Nossa! E aqui, meu mano, o Wilton. Cancelado. Oi, de vala. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão. Legenda Adriana Zanotto